o pessoal onde tem palhada no solo não tem plantas daninhas e eu vou mostrar para vocês na prática aqui como um sistema de consórcio milibraquiária pode ser benéfico para reduzir a quantidade de plantas daninhas e reduzir o uso de herbicida dá uma olhada aqui ó você praticamente não vê planta daninha vou mostrar aqui ó aqui tem um pezinho de milhão escondido ó se a gente for olhar para cá não tem planta daninha tem aqui um pezinho de caruru aqui um pezinho de picão muita pouca planta daninha agora olha só aqui aonde ficou um espaço sem plantio da braquiária dá uma olhada aqui o que nós temos aqui ó nós temos aqui guanchuma temos aqui caruru temos buva temos milhão vamos ver se a gente acha mais alguma espécie diferente olha a quantidade de planta daninha que tem aqui ó ó buva caruru milhão olha só e aí aqui acaba porque aqui foi fechado o espaço novamente gente então olha só como a braquiária ela ajuda a combater plantas daninhas dá uma olhada aqui ó e a nossa área se não tivesse a braquiária ela estaria toda assim ó olha só quantidade de planta daninha que tem aqui no meio e aí a gente olha para o lado não tem olha para o outro não tem olha qual a economia que eu vou ter nos próximos plantios com aplicação de herbicida será que eu vou precisar de herbicida provavelmente vou precisar para matar a braquiária mas não vou precisar para matar planta daninha né então vou ter uma economia na questão de uso de químicos na minha lavoura a gente vai dessecar isso aqui mas certamente não vai aparecer planta daninha depois dentro da lavoura de milho porque a cobertura do solo né ela não vai permitir que essas plantas daninhas germinem e eu acredito que a braquiária tenha alguma forma de alelopatia também para as plantas daninhas né porque dentro das linhas aqui tem uma planta daninha dentro das linhas aqui a gente vê muito pouco e aonde nós temos espaços maiores nós vemos que tem uma quantidade muito maior então a braquiária uma das vantagens é o combate de plantas daninhas dentro da lavoura então fica a dica se você tem uma área que tem muita planta daninha coloca uma braquiária dentro do sistema que você vai reduzir bastante o aparecimento delas e toda essa cobertura depois na lavoura não vai deixar as daninhas germinarem então nós temos um grande benefício do uso da braquiária dentro do sistema a redução de plantas daninhas e agora nós vamos levar osığıs e aqui nós vamos lá E aí e aí Obrigado.